Salve a vocês agora, machinho. Amém! Eu quero ver, eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer O meu coração foi insensato, oh, que insensato existia o meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Muito pesado e magoado, fui alguém que amou para vencer Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Eu quero ser feliz ao meu marido e conseguir morar na paixão Amém. Amém. Amém.